Olha o que eu tô assistindo, olha o que eu tô assistindo, olha o que eu tô assistindo. Vídeos especiais são assim, então pouca iluminação, não ligue. Bom, eu tô aqui em prêmio especial, não sei o que eu vou fazer. Bom, eu quero agradecer a vocês, né, por um canal, sério, um canal que fala não clica no meu nome, não clica no meu vídeo, não clica no meu vídeo. Só que ele é bem diferente de todos os outros, ele não tem link fixado, ele não tem várias coisas assim, não tem pulos, não pulos, esse vídeo já tem 15 minutos, não tem, não tem essa. De igual pra igual, porque nós somos iguais. E eu quero que vocês deixem seu like. E estamos aqui, né, desculpa falar devagar. Mas, eu quero que vocês deixem seu like e metem os fios.